O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, um dos destaques do sucesso de Juan Pablo Voivoda nesta temporada, recebeu novas sondagens de clubes da Série A e pode se tornar o primeiro dos titulares do Fortaleza a deixar o clube, mesmo com a proposta de renovação em mãos. Entretanto, o jogador deve analisar propostas e decidir seu futuro somente após a última partida do Campeonato Brasileiro 2022, no confronto de domingo contra o Santos. Juninho Capixaba disputou 58 jogos com a camisa do Fortaleza na temporada de 2022 e deve entrar em campo como titular contra o Santos no que, talvez, seja sua última partida com a camisa do Leão. O jogador lidera diversas estatísticas positivas dentre o elenco tricolor e é exaltado por sua ótima condição física, ficando de fora de poucos jogos por lesão ou outras adversidades. Os três gols e oito assistências anotados pelo lateral-esquerdo chamam a atenção de clubes como o Fluminense, projetando a temporada de 2023, e de times que alcançaram o acesso à elite do Campeonato Brasileiro pela Série B e buscam reformulações em seus elencos, como é o caso de Vasco e Cruzeiro. O Fortaleza, além de ter adiantado a proposta de renovação para antes do final da temporada, aparenta ter a prioridade do jogador, que teve rápida adaptação ao clube e ao esquema tático do técnico Voivoda. A permanência do argentino no comando técnico também é um dos fatores a serem levados em consideração para sua permanência. Entre os indícios da possível saída de Juninho Capixaba, uma publicação no Instagram em tom de despedida feita por Toinha, auxiliar de nutrição e uma das figuras mais queridas pelo elenco e funcionários do clube, tem chamado a atenção de inúmeros torcedores que aguardam pelo desfecho das negociações. Após essa publicação de Toinha, você acha que Capixaba está acertado com outro clube? Deixe o like no vídeo e sua opinião. Até a próxima notícia do Fortaleza.